Vem! Vem! Uou! Uou! Wow! Uou! Wow! Wow! Vem! Uou! Wow! 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 Tá ligado meu mano, eu te mostro improvisado, você nem é pra sua batalha, não, você é muito fraco, eu vou ganhar, tá ligado meu mano, eu fico na esperança, isso não é se achar excesso de confiança, tá no vídeo aqui no fogo, você tá ligado meu mano, você vitória comemorou, sabe que agora no bicho você só se encerrou, a última vez que comemoraram agora você se fudeu, a última vez que comemorou e perdeu, perdeu meu mano aí, vou explicar pra ti, mas não era eu aqui, era um outro MC, comigo é diferente, eu mando ideia quente, faculha é muito louca, eu sigo sempre consciente, Sabe que não, agora meu mano, você sabe que vai na faixa, hoje eu te enterro meu mano, essa é tipo a luz da terra, você não levanta mais essa caixa, você tá ligado meu mano, agora na improvisação, hoje tu vai ficar dentro de um caixão, E terra porra nenhuma, tá ligado aqui meu mano, tu com esse flowzinho bosta, você não é insano, tá ligado aqui meu irmão, que eu sempre meto louco, só ideia, só rajada e na sua mente é só pipoco, Quer adianta ter flow, agora mano eu te insulto, quer adianta ter flow bom, mas não tem nada de conteúdo, Você tá ligado meu mano, agora na rima não bala, você sabe que agora na rima a música só toma bala, Tá ligado meu mano aqui, que você não bate de frente, falou que não tem o conteúdo, você que não me mandou em rima consciente, Aí, vesti a rima, mas agora eu volto, tá ligado meu mano, eu pesado, o bagulho é muito louco, você não aguenta esse improvisado, Agora nessa rima eu faço história, requestão, tá dando fritar, perdendo a memória, Você tá ligado mano, na rima sem tracote, não adianta meu mano, eu te ganho e falo, oh my god, Barulho pra Mantaz, barulho pro Diego, barulho pro Will, Diego, Will, Uou, tá tudo de uma adição, Diego, Uou, Will, Uou, Mão pro Will, Diego primeiro round, Outro domingo que vem de sol né, pelo amor de Deus, amém, procalando-lhe aí muito prontâkommeno, Eu fui até igual, eu senti a mão sem tracote, meu nome che여�a, tava sem tracote, é muito louco, Você tá ligando, agora se é ruim, Você sabe que nunca é pra você, não vai conseguir interagir, Tá com a camiseta, do tatuaque, na rima cê toma baque, Hoje que faz ser uma cabela, se só vai, Só late. E rima meio assim, até parece um vovô Essa rima eu vou afim, aí, pra mim se perdeu Agora voltando na rima, eu chego pesado aqui Tá ligado aqui, meu mano, você não manda um conflito Hoje na rima, meu mano, cê sabe que você tá apanhando É claro, eu ganho de toa, até dançando um passinho do romano Tá ligado agora, cê toma bala, cê toma futebolada na cara Mandando aqui a rima, acabo com a tua esperança É bom cê ir dançar, irmão, porque na rima você não avança Tá ligado aqui, pesado fazendo o ful Tá ligado agora, meu mano, eu acabo contigo, ainda faço gol Faz gol não, porque você é fracassado Té fangueiro, toma fango, hoje tu é retardado, meu irmão Toma lambretinha, agora na rima eu te escova Fala de futebol, eu sigo meu caminho Eu mando um verso bom, ainda dou um pedal a Robinho Gala aqui, irmão, essa é a minha levada Você não faz o rap bom, não tem a hipnotizada Barulho pra batalha Barulho pro direito Barulho pro Will Barulho pro Will Barulho pro Will Direito Terceiro round, rapazes, da batalha do mangueirão Décima alguma coisa de cima Eu começo nessa fita, então você não se irrita Eu vou mandar agora a ideia que você vai reflita Então aqui, meu mano, não sei se acabou o verso Mesmo assim eu te bato e te mando pro outro universo Tá ligado, mano, agora na rima eu vou interagir Vou te dar um soco e nessa cara hoje eu vou cuspir Cê tá ligado, cê falou que eu vou pra outro universo Mas que um dia lá agora te mato no dialeto Tá ligado aqui, meu mano, eu mando aquele free Falou que vai dar porrada, eu quero ver tu reagir Então agora eu mando aqui, se for é só ideia Irmão, aqui eu falo bem, agrado a pateia E mando agora só rima tá offline Vai ser só rajada na cara de punchline Cê tá ligado, mano, que você é fracassado Não adianta, meu mano, eu disse que eu achei esse otário Tá ligado nessa rima, eu não tô pampando Falou que é punchline, cadê? Tô esperando Tá ligado aqui, maluco, enxergo e não me iludo Acabo com esse tipo, nesse fluo Tá ferrado agora, meu mano, você se fudou Sabe, meu mano, agora que hoje o fraco já deu O lance fez e ferrou, agora não adiantou Igual perdeu, meu mano, hoje você travou Barulho pra batalha Barulho pro Jay Barulho pro Will Direito Will Will, pra essa falha